Hoje é a Edição Aconseca por aqui. A partir de hoje e até o dia 23 de setembro, nós vamos conversar todos os dias para esclarecer as principais dúvidas a respeito da produção de pães modelados que você pode estar tendo. Todas as suas dúvidas. No nosso primeiro encontro, vamos falar sobre um problema que muitas pessoas enfrentam para acertar na sua produção de pães modelados. Vai ser, e eu garanto, uma ótima oportunidade para trocarmos várias experiências. Então, até lá!